Não seja inscrito aqui no nosso canal, chegou até aqui e dá essa ajuda pra gente. Se já é inscrito e ainda não deixou o like, clica no botãozinho aí do like, dá essa força pra gente. Não esqueça de deixar também o seu comentário, a sua opinião que vocês acharam do vídeo. E, velho, será que a gente vai ver justiça ser feita no nosso país? Será que a gente vai conseguir ver isso? Eu acho que um dia, em algum momento, será, porque o mal não vence pra sempre. Nunca a gente viu o mal vencer pra sempre. Ele tem picos ali de vitória, mas uma hora ele perde. E eu só não sei se a gente vai ver isso. Queria ver, né? Queria ver muito, mas a cada dia que passa a gente só vê eles prevalecendo, prevalecendo. Colocando gente ali, colocando gente aqui, entrelaçando tudo. Tudo no país está entrelaçado por eles. Tudo está articulado, tudo bem. Grudadinho agora, na próxima eleição, eles vão querer entrelaçar os prefeitos. Prefeitos, né? Porque se tiver todos os prefeitos, vereadores, tudo alinhados, aí, meu irmão, é adeus para o país. Aumentou o imposto de tudo quanto é jeito. Só que o povo não consegue pagar esse imposto. O povo dá aquele jeitinho brasileiro. A arrecadação vai cair mais, e aí eles vão ficar perdidos. Porque caiu, né? Eles aumentaram o imposto, a arrecadação, em vez de aumentar, caiu. Se é uma pessoa bem intencionada, fala, não, vamos voltar para o patamar anterior. Porque se caiu após o aumentar, se a gente voltar, vai voltar ao normal de novo. Não, mas a intenção não é arrecadar mais imposto. A intenção é ferrar mesmo. Ferrar, gente. A intenção não é das melhores. Essa é uma estratégia, né? Uma tática de guerra hoje, né? O cara que quer acabar com a economia do país, ele faz isso daí. Isso daí já deve ter funcionado em alguns outros lugares, só estão copiando. Para enfraquecer o povo, para eles comandarem mesmo de vez.